Os mani do paredão, na pegada quente do forró Se liga aí, meu truta, tramo chegando aí Os mani do paredão, volume um Segura! Segura só a pala de forró, menino É os mani do paredão, papai Se liga aí, mostrado o novo soco já chegou Pra tocar nos paredzões e o trem balou Não quero ver você dançar, o novo som tá tocando Se liga aí, é os mani que tá chegando Escute aí, mostrado o novo soco já chegou Pra tocar nos paredzões e o trem balou Não quero ver você dançar, o novo som tá tocando Se liga aí, é os mani que tá chegando Se liga aí, se liga aí, meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão tá chegando pra ficar Escute o som aí, se liga aí, meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão tá chegando pra ficar Essa é pra tocar nos paredzões, menino Vai, ao vivo Escute aí, mostrado o novo soco já chegou Pra tocar nos paredzões e o trem balou Não quero ver você dançar, o novo som tá tocando Se liga aí, é os mani que tá chegando Escute aí, mostrado o novo soco já chegou Pra tocar nos paredzões e o trem balou Não quero ver você dançar, o novo som tá tocando Se liga aí, é os mani que tá chegando Escute o som aí, se liga aí, meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão tá chegando pra ficar Escute o som aí, se liga aí, meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão tá chegando pra ficar Escute o som aí, se liga aí, meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão tá chegando pra ficar Alô meu parceiro Henrique, que sonho que gostoso é esse, hein pai Te juro papai, peço na lapada de forró Aqui é diferenciado, menino, bora balançar Os mani do paredão, na pegada quente do forró Alô Claudinho, do forró, moleque, do baile Vamos junto, parceiro Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Final de semana, pura curtição, churrasco, cerveja e esqueta bom Vou ligar pros bonitos pra se divertir, vou chamar as gatinhas Tá vindo a Raquel, que é amiga da Luana, tá vindo a Laurete, que é prima da Fernanda Final de semana, vai ser louco demais, os mani do faredão, vai mostrar como é que faz Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Segura aí hein, meu parceiro Henrique, é nóis meu parceiro É desse jeito meu parceiro Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Doideira, 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 aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Doideira, 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 aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Final de semana, pura curtição, este rock, cerveja e escrito bom Vou ligar com os banhinhos pra se divertir, vou chamar as gatinhas, se liga Tá vindo a Raquel, que é amiga da Luana, tá vindo a Lorete, que é prima da Fernanda Final de semana, vai ser louco demais, maninho do paredão, vai mostrar como é que faz Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Doideira, doideira, aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona, se gosta de forró, então toma Alô divino, peço no fim de semana, hein doide, hein Tu vai Os maninho do paredão Alô meu parceiro Henrique Chega mais aí, meu brother Pula pra dentro, meu parceiro Vai E toca, 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 é pra tocar, meu soma aí Toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, 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 toca o urso dos playboys Toca, toca, toca e forró pra nós E toca, toca, é pra tocar, meu soma aí E toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, toca o urso dos playboys E toca, 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 toca e forró pra nós E a forró pra nós dançar Forró pra nós curtir Forró pra nós curtir Forró pra nós beber A noite inteira até cair Chega junto, meu brother Descate, dá pra neredey, tinha o cair E a dor Vamos cair pra dentro, que hoje tem forró pra nós E toca, toca, é pra tocar, meu soma aí E toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, toca o urso dos playboys E toca, 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 e forró pra nós! Quero mandar um abraço aí, pra minha mãe, e o Juanete, lá de Palmas, pro Quetim! Beijo, mãe! Senhor! E toca, toca, é pra tocar, mas eu sou mãe, toca, 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 forró pra nós curtir! E toca, toca, e toca, o sol dos playboy, toca, 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 e forró pra nós! E toca, toca, é pra tocar, mas eu sou mãe, toca, 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 forró pra nós curtir! E toca, toca, e toca, o sol dos playboy, toca, 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 e forró pra nós! E é forró pra nós dançar, forró pra nós curtir, forró pra nós beber a noite inteira até cair! Chega junto, meu bro, das gatinhas, os peribóis, vamos cair pra dentro, hoje tem forró pra nós! E é forró pra nós dançar, forró pra nós curtir, forró pra nós beber a noite inteira até cair! Chega junto, meu bro, das gatinhas, os peribóis, vamos cair pra dentro, hoje tem forró pra nós! E toca, toca, é pra tocar, mas eu sou mãe, toca, 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 forró pra nós curtir! E toca, toca, e toca, o sol dos playboy, toca, 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 e forró pra nós! E toca, toca, é pra tocar o som aí E toca, toca, toca forró pra nós curtir E toca, toca, e toca o som dos playboy E toca, toca, toca e forró pra nós Os manis do paredão, volume, oi Show papai Tens na lavada de forró Os manis do paredão, na pegada quente do forró Não é mais cegada aí, menino Os manis do paredão, não falou nenhum, não vai Ele é maluco, dá dó A noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco, piratão Não quer saber de nada, não Dance, porra! Se requebra lá no meio do povão Ele é maluco, dá dó A noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco, piratão Não quer saber de nada, não Dance, porra! Se requebra lá no meio do povão Ele vai chegando, tá rapaziada Ele toma um gole de cachaça Com pouco tempero, ele tá chapadão Ele tira a camisa, ele chama atenção Ele passa vergonha nos seus amigos Começando a sair no paramazão No meio do povão, ele vai dançando Dançando, rebolando no meio do salão Ele é maluco, dá dó A noite toda no forró A noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco, piratão Não quer saber de nada, não Dance, porra! Se requebra lá no meio do povão Ele é maluco, dá dó A noite toda no forró A noite toda no forró Aqui é os mani do paredão, viu? É nóis, papai! Ele é maluco, dá dó A noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco, piratão Não quer saber de nada, não Dance, porra! Se requebra lá no meio do povão Ele é maluco, dá dó A noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco, piratão Não quer saber de nada, não Dance, porra! Se requebra lá no meio do povão Ele vai chegando, tá rapaziada Ele toma um gole de cachaça Tão pouco também, ele tá chapadão Ele tira a camisa e chama a atenção Ele passa vergonha nos seus amigos Começa dançar no meio do salão Ele desce arrebolando no meio do povão Não quer saber de nada, não Ele é maluco, dá dó A noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco, piratão Não quer saber de nada, não Dance, porra! Se requebra lá no meio do povão Nunca coloque limites nos seus sonhos Coloque fé, viu? É desse jeito, hein? Nunca desistas, acredite Não desista, insiste, hein? Os maninho do paredão Na pegada quente do forró Alô, meu parceiro Henrique Bota esse negócio pra noer, hein? Os maninho do paredão, papai Já dizia onde tá doido de cotovelo dói Morra de inveja, mano, aqui é os maninho Quem gostar pular pra dentro, quem não curte, sabe nós Cambada de picudo, bota a cara, mano Já dizia onde tá doido de cotovelo dói Morra de inveja, mano, aqui é os maninho Quem gostar pular pra dentro, quem não curte, sabe do boi Cambada de picudo, é pra tacar a mão, não só A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe que as minhas panicolas Onde os moleques chegam, já botou no tatuá O barulho no sol, o pai vai agotar Pra que feitar meu brother, é melhor ficar na tua Nós não brigar de tapa Nossa resposta tá na rua Porque nós tão torando, nós tão batendo Hashtag os maninho É o pão que tá comendo E o nosso só torando, e o nosso só batendo Hashtag os maninho Rola pata de veneno E o nosso só torando, o nosso só batendo Hashtag os maninho É o pão que tá comendo O nosso só torando, e o nosso só batendo Hashtag os maninho Rola pata de veneno Os maninho do faredão, menino Tamo chegando aí, ó Já dizia onde tá doido, cotovelo dói Morra de inveja, mano, é que é os maninho Quem gosta de pular pra dentro, quem não custe sai do boy Cambada de bicuda pra tacar a mão nos olhos Já dizia onde tá doido, cotovelo dói Morra de inveja, mano, é que é os maninho Quem gosta de pular pra dentro, quem não custe sai do boy Cambada de bicuda pra tacar a mão nos olhos E a galera é top, só tem mano da hora Vem até nessa vap que a mina põe e cola Onde os moleque chegam já voltando pra torar E o barulho é nosso, só o pai pode abafar Pra que petar, meu brother, é melhor ficar na tua Nós não brigar de tapa Nossa resposta na rua É o nosso só torando E o nosso só batendo Hashtag os maninho É o pão que tá comendo E o nosso só torando, o nosso só batendo Hashtag os maninho Rola pata de veneno E o nosso só torando E o nosso só batendo Hashtag os maninho É o pão que tá comendo E o nosso só torando, o nosso só batendo Hashtag os maninho Rola pata de veneno Os maninho do paredão Na pegada quente do forró Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Se apaixonar com os maninho Eu abro os meus olhos Meu primeiro pensamento é você Me lembro que um dia Eu acordava e te via aqui Não acabou como a gente esperava Mas o amor está sorrindo pra nós Eu sei que você quer ouvir Eu sei que você quer ouvir Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Eu não queria te perder Eu não queria te perder Meu primeiro pensamento é você Meu primeiro pensamento é você Eu sei que você quer ouvir Minha voz Minha voz Me perdoa Eu não queria te perder Me perdoa Eu não queria te perder Os Maninho do Paredão A gente cresce, que já acha, que sabe viver A gente nunca acha, que nunca vai sofrer E quando a gente quebra a cara, o coração machuca O cara é gravador Então, mas não se sabe perder nenhum grande amor Parece que esse sentimento também causa dor Parece não haver mais chão Embora o ar não haver felicidade Eu tenho uma notícia pra se dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo, não A todo amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil fingir que o coração que eu estou bem Não é fácil Olha o seu que um dia isso vai passar E até lá então eu vou continuar E sem você estou bem melhor Não é fácil A gente cresce, que já acha, que sabe viver A gente nunca acha, que nunca vai sofrer E quando a gente quebra a cara O coração machuca O cara é gravador Então, mas não se sabe perder nenhum grande amor Parece que esse sentimento também causa dor Parece não haver mais chão Embora o ar não haver felicidade Eu tenho uma notícia pra se dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo, não A todo amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil Obrigado Deus Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil viver Sem você perto de mim, paixão Os maninhos do parejão Na pegada quente do forró E essa vai pra moçada lá de Palmas Alô, Divino Tô rolando com o senhor Todos tô lindos e a dinheirosinha Tô tão longe Chequeimado Se eu preocupe Não, eu tô colado No meu chefe Mulherado Deixei que eu não tenho dinheiro pra gastar Tô liso, tô quebrado Meu patrão que vai bancar Gatinha, vem comigo Eu não sou bobo, não Eu passo a noite inteira Colado no patrão Vem com a latinha Pra cima, cerveja tá gelada Eu já tô no crime Eu tô bebendo Com o isque do patrão Vem com nós Os maninhos do paredão Vem com a latinha Pra cima, cerveja tá gelada Eu já tô no crime Eu tô bebendo Com o isque do patrão Fala com nós Que é pura testação Hoje eu tô lindos e sem dinheiro Sem até talão de cheque Mas eu sempre ocupe Não, eu tô colado No meu chefe Mulherado Deixei que eu não tenho dinheiro Pra gastar Tô liso, tô quebrado Meu patrão que vai bancar Gatinha, vem comigo Eu não sou bobo, não Eu passo a noite inteira Colado no patrão Vem com a latinha Pra cima, cerveja tá gelada Eu já tô no crime Eu tô bebendo Com o isque do patrão Não coloca o nós Que é pura testação Vem com a latinha Pra cima, cerveja tá gelada Eu já tô no crime Eu tô bebendo Com o isque do patrão Não coloca o nós Que é pura testação Vem com a latinha Pra cima, cerveja tá gelada E eu já tô no crime Eu tô bebendo Com o isque do patrão Não coloca o banho Que é pura testação Os mani do paredão Na pegada quente do forró Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Então, meu, como a galera Começa a beber Tô melhor na minha colégia Que eu vou fazer O jeito é então Mas sair de fim Fazer o quê? Só vou curtir o forrózinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher Deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa viver até amanhecer Deixa, deixa, deixa eu beber Vem pro chico, os mani do paredão Os mani do paredão Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos me chamam pro bar E ela começa a pirraçar Então, meu, como a galera Começa a beber Tô melhor na minha colégia O que eu vou fazer O jeito é então Mas sair de fim Fazer o quê? Só vou curtir o forrózinho Deixa, deixa, deixa eu beber 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 Deixa viver até amanhecer Deixa, deixa, deixa eu beber 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 Os maninho do paredão Na pegada quente do forró Quero ver você dançar o novo som que já chegou Os maninho do paredão e o trem embalou Eita que festa animada, bora então cair pra dentro Na pegada quente então, quero ver se tu aguenta Quero ver você dançar o novo som que já chegou Os maninho do paredão e o trem embalou Eita que festa animada, bora então cair pra dentro Na pegada quente então, quero ver se tu aguenta Bota, bota, bota pra quebrar Quero ver você dançar Bota, bota, bota no e É no solinho que eu quero ver Bota, bota, bota pra quebrar, quero ver você dançar Bota, bota, bota no E, no solinho que eu quero ver Quero ver você dançar, o novo som que já chegou Os mani do paredão e o trem embalou Eita, que festa animada, bora então cair pra dentro Na pegada quente então, quero ver se tu aguenta Quero ver você dançar, o novo som que já chegou Os mani do paredão e o trem embalou Eita, que festa animada, bora então cair pra dentro Na pegada quente então, quero ver se tu aguenta Bota, bota, bota pra moer, quero ver você dançar Bota, bota, bota no E, no solinho que eu quero ver Bota, bota, bota pra quebrar, quero ver você dançar Bota, bota, bota no E, no solinho que eu quero ver Segura, safoneiro Ai, perra e estude ao vivo Essa é moral, viu Essa é nossa Os mani do paredão Na pegada quente do forró Bora ver assim, ó Alô, Alas Campos De palmas, toca a time Menina, abraça o meu brother Hoje eu te pego Dessa vez não vai ter jeito não Você é a musa dona do meu coração Você me cita, manda, não me está podendo então Há muito tempo já tô louco de tesão Essa menina me chamou pra passear Mas toda vez quando chega na hora H Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo E hoje não tem jeito não Tô de Flamengo Tô de Flamengo Vai dormir seu paradão Alô, Palmas, toca a time Tamo chegando aí, viu Alô, Márcio do PJ Hoje eu te pego Dessa vez não vai ter jeito não Você é a musa dona do meu coração Você me cita, manda, não me está podendo então Há muito tempo já tô louco de tesão Essa menina me chamou pra passear Mas toda vez quando chega na hora H Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo E hoje não tem jeito não Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo Vai dormir seu paradão Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo E hoje não tem jeito não Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo Vai dormir seu paradão Rasga meu filho Vai que é os maninho do paredão papai Volume 1 hein Os maninho do paredão Olha nós aí chegando Na pegada quente do forró Os maninho do paredão Volume 1 papai BR Estúdio Tigue ligue ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar que eu tô Tigue ligue ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar que eu tô Tigue ligue ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar que eu tô Tigue ligue ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar que eu tô Tô solteiro, tô atado Tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela Sempre fica admirado Ela é bela, ela é linda Eu sou eu e ela é ela Toda vez que eu vejo ela Eu sempre fico naquela Tigue ligue ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar que eu tô Tigue ligue ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô E pra cantar comigo, ela A rainha do forró, Kalene Sampaio Deixa comigo, os maninho do paredão Vamos lançar Na pegada quente do forró Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Tigue-ligue-ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu tô Toda vez eu tô atado, tô ficando apaixonado Toda vez eu tô peixuela, um tempo que fica admirado Ela é bela, ela é linda, eu sou eu e ela é ela Toda vez que eu vejo ela, eu sempre vou chamar que ela Digu-lingu-lingu na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Digu-lingu-lingu na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Digu-lingu-lingu na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Digu-lingu-lingu na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Valeu Osmaninho do Paredão! Sucesso! Valeu Calente Sampaio! Tamo junto! Sucesso! Osmaninho do Paredão! Vamos lá, viu? Um abraço aí pro parceiro Fernando do Torrozão é mil! Na beijada quente do forró! Esse forró tá gostoso pra danar A mulherada começa a enxergar Ela rebola pra todo mundo ver Quando o forró esquenta ela bota pra comer Esse forró tá gostoso pra danar A mulherada começa a se enfergar Ela rebola pra todo mundo ver Quando o forró esquenta ela bota pra comer E vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer E bota pra moer E bota pra moer, e bota pra moer, e bota pra moer E bota pra moer, e bota pra moer, e bota pra moer Até o dia amanhecer Segura papai! Esse forró tá gostoso pra danar A mulherada começa a enxergar Ela rebola pra todo mundo ver Quando o forró esquenta ela bota pra comer E bota pra moer, 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 e bota pra Os Maninho do Paredão Alô minha galerinha de Carolina Maranhão Tamo chegando ai viu Os Maninho do Paredão Volume um Na pegada quente do forró Gatinha vem dançar Dança a forró Redance, redance Dança comigo Redance, redance Dança comigo Redance, redance Dance comigo Redance, redance Dance comigo Vamos dançar Dança a forró Vamos dançar Não deixa o sol Vamos dançar Dança a forró Vamos dançar Não deixa o sol Gatinha vem dançar Doça a forró Gatinha vem dançar 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 Dança a forró Gatinha vem dançar Vamos dançar, dançar forró Vamos dançar, não deixa eu só Os maninho do paredão, na pegada quente do pão Segura aí, ó Torró, só uma retada aí dos maninho do paredão, papai Essa vai ser sucesso, menino Sofone, pega a sofone, deixa a sofona tocar E a galeta o ralabuxa, não tem hora pra parar E o casal do beija-beija no salão pra se amar Vai dançando a noite toda e não para de dançar Sofone, pega a sofone, deixa a sofona tocar E a galeta o ralabuxa, não tem hora pra parar E o casal do beija-beija no salão pra se amar Vai dançando a noite toda e não para de dançar Sofone, pega a sofona, deixa a sofona tocar Sofone, puxa a sofona, tem orgulho de tocar Sofone, puxa a sofona, deixa a sofona tocar Sofone, puxa a sofona, tem orgulho de tocar Toca, toca, toca a sofoninha, toca, toca, toca A noite todinha, toca, toca, toca a sofoninha A noite todinha, toca, toca, toca a sofoninha A noite todinha, toca, toca, toca a sofoninha A noite todinha Aqui é o joelho do paredão, menino Quem sabe dança, quem não sabe só balança, hein Segura papai Volume 1 Sofone, pega a sofona, deixa a sofona tocar E a galeta, puxa, não tem hora pra parar E o casal do beija-beija no salão pra se amar Vai dançando a noite toda e não para de dançar Sofone, pega a sofona, deixa a sofona tocar E a galeta, puxa, não tem hora pra parar E o casal do beija-beija no salão pra se amar Vai dançando a noite toda e não para de dançar Sofone, pega a sofona, tem orgulho de tocar Sofone, pega a sofona, deixa a galera dançar Sofone, pega a sofona, tem orgulho de tocar Toca, toca, toca a sofoninha A noite todinha Toca, toca, toca a sofona Toca, 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 toca a sofona A noite todinha Toca, toca, toca a sofona A noite todinha E o casal do beija-beija no salão Segura